Agora, novidade para o horário noturno, nós temos o curso técnico em logística. Para isso nós chamamos... Curso novo, né? É, curso novo. Logística, nós chamamos agora o coordenador do curso, o professor Rodrigo Siqueira, que vai explicar um pouquinho para vocês. Explica para nós, professor. Bom, primeiramente, o curso de logística é um curso novo, né? Nós decidimos abrir esse curso justamente pela demanda de profissionais nessa área, que nós não encontramos técnicos em logística, né? Para atuar nas empresas da cidade. Então, é uma carência que agora começa a ser suprida aqui através do nosso curso na E-Tec de Olímpia. E o que é o curso de logística? Ele engloba aí, é um braço da administração, que engloba a parte de gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa, que envolve desde a aquisição de matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. Então, em todo esse processo, tem a parte de negociação com fornecedores, contrato com fornecedores, estoque de matéria-prima e métodos de estocagem, a parte de produção dos produtos e também a questão da estocagem dos produtos finais, expedição desses produtos e entrega dos produtos até o cliente final. Então, é fundamental que em todos esses processos tenham as técnicas adequadas para a empresa alcançar a eficiência e competitividade, que hoje, de acordo com o nosso cenário econômico, acaba sendo nos custos. Você precisa otimizar esses custos para oferecer o produto a um preço que o cliente queira pagar. E tudo isso envolve a questão logística. Então, o aluno que entrar nesse curso, ele vai aprender todas as técnicas de negociação com fornecedores, técnicas de elaboração de contrato de fornecimento, técnicas de estocagem de matéria-prima, os métodos de previsão de demanda, técnicas de produção, técnicas também de estoque do produto final, movimentação de material, técnicas de expedição e também técnicas de transporte, a escolha do modal mais adequado, mais econômico e que faça com que o produto chegue nas condições adequadas para o cliente final e na data que foi prometida também. Enfim, é um curso novo, vale muito a pena. Tem uma... Vestibulinho aberto. Isso, vestibulinho aberto. Tem uma demanda que ainda não é suprida pelo mercado de trabalho, então não há profissionais técnicos em logística na cidade. E é uma excelente oportunidade para quem busca uma melhor qualificação no mercado de trabalho. É um campo de trabalho, né? Sim, um campo de trabalho muito grande, né? Qualquer empresa que tenha fabricação de produto ou que tenha um estoque e precisa transportar esse produto para o cliente final, vai se encaixar, vai necessitar desse profissional com conhecimento em logística. É o que intermedia também negociações, acertos, é isso? Sim, sim. Na verdade, a negociação, ela parte desde o fornecedor até o cliente final. Então, a logística, ela trabalha junto com a finanças, junto com o RH, junto com o marketing na venda do produto, né? Enfim, é todo um processo, né? Tem muitas pessoas que confundem a logística apenas com a área de transporte, não é bem isso, né? Então, a logística envolve desde o cuidado com a aquisição de matéria-prima, os padrões de qualidade que a matéria-prima deve estar, né? Através do contrato com o fornecedor, até a entrega do produto final. Em alguns casos, ocorre também a logística reversa. Então, a Coca-Cola, por exemplo, quando a gente compra aquela garrafa retornável, nós vamos no ponto de coleta, compramos o produto, devolvemos no ponto, e esse produto, ele retorna através da logística reversa, lá para a indústria poder aproveitar a embalagem e fazer o processo tudo de novo. Então, é o curso... Quando você devolve uma mercadoria também... Exatamente. O Correio tem toda uma... Exatamente. É tipo o Mercado Livre, que tem a devolução... Exatamente. E tem que ter essa logística reversa. Tem todo um processo de logística reversa também, que está incluso na questão logística. Descarte também de materiais, que algumas indústrias especificamente têm legislação para descarte dos materiais. Então, uma indústria de agrotóxico, ela precisa obrigatoriamente fazer a coleta das embalagens que são vendidas, indústrias também fabricantes de pneus e outras indústrias que trabalham com produtos químicos, que podem agredir o meio ambiente, precisam obrigatoriamente fazer a coleta e essa estrutura é feita através da logística reversa. Olha aí, é um curso novo, inscrições para vestibulim abertas até dia 23. Abertas até dia 23, foi prorrogado. Começa em um ano que... Agora, claro, em janeiro já começa. No início de fevereiro, já tem... Início de fevereiro. Isso, já tem início às aulas. Aqui, nesse caso, é um curso noturno modular de três semestres. Então, é um curso que, por ser apenas o técnico modular, ele é um curso com duração menor, de três semestres. Então, um ano e meio que o aluno vai vir estudar conosco e após um ano e meio ele já está preparado aí para atuar. Olha aí, um ano e meio. É, e um ponto importante também é que nós temos diversos programas de estágio com as empresas da cidade que nos procuram para oferecer mão de obra qualificada. Então, diversos dos nossos alunos que estão no ensino técnico, eles já estão estagiando em parceria da ETEC com as empresas e muitos deles, ao terminarem o curso, eles acabam se efetivando. Então, a ETEC é uma porta de entrada também para o mercado de trabalho. Então, antes de sair dos 18 anos, a pessoa já está, o aluno já está capacitado. Sim, sim, já está capacitado e pronto aí para atuar, né? E também o pessoal que está no mercado de trabalho, o pessoal que já tem uma idade de 30 anos, 40 anos ou mais e quer buscar novos conhecimentos, né? Uma recolocação profissional também é uma excelente oportunidade. Então, pode se inscrever pessoas já, digamos, formadas? Não importa a idade, pode ter qualquer formação, desde que tenha concluído ou esteja cursando até o segundo ano do ensino médio, pode se inscrever. O ensino técnico, ele não é o integrado ao médio, então pode ser qualquer indivíduo aí, qualquer pessoa que tenha um requisito que esteja, no mínimo, no segundo ano do ensino médio, de qualquer idade. Nós temos alunos aqui de 60 anos, 65 anos, de 40, então o conhecimento, ele é democrático, né? Ele não escolha idade. Então, é uma excelente oportunidade para todo mundo. Pois é. É isso aí, né, Helena? Obrigada, Rodrigo. Lembrando que o nosso curso modular, os cursos que nós estamos oferecendo de informática e logística, duração de 18 meses. Então, é um curso rápido, é justamente para o aluno ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Como eu disse anteriormente, todos os nossos alunos são muito bem vistos no mercado de trabalho. Então, arruma um emprego facinho, né?